De ser um pouco organizada nesse sentido, e aí quando eu preciso das coisas elas funcionam também, sabe? Isso pra mim é importante. A mulher atual, moderna. Ah, super. Super. Conectada. Qual a palavra que define você, você acha? Tipo, uma palavra que define Carol Natal. Ai, compreensiva. Compreensiva? Com as pessoas e com você mesma. É, acho que sim. Você se entende? Você se permite errar, por exemplo? É, assim, eu acho que eu vou até o meu limite, assim. Sabe, eu me permito ir até o limite, é a hora que não deu mais. Mas você conhece o seu limite? Porque eu acho que o difícil do ser humano é conhecer o limite próprio, né? Que é o segredo nosso. Que eu acho que quando você conhece o seu equilíbrio, você tem... Você conhece o seu limite, você tem o equilíbrio. Você conhece o seu limite? A gente acha... Nossa, tô profunda. A gente tá muito profunda. Super, com certeza não. Mas, assim, a gente tenta controlar pra não chegar no limite também, né? Você é uma mulher vaidosa? Com poucas coisas, eu acho. Com o que você é vaidosa? Cabelo? Não. Não? Não, não sou nessa estética, nem de cabelo. O que que é? Corpo? Será trabalhar com dança? Corpo também, assim, eu não sigo nenhuma estética, assim. Na verdade, a dança me traz tanto prazer e trabalho o corpo através dela, então não sou nem um pouco preocupada, nem um pouco vaidosa com isso, assim. E com roupa, você também? Pelo contrário, assim, adoro estar toda chinelona, roupa de aula, que é pra se esfregar no chão. Aí quando eu coloco um jeans, assim, eu já me sinto um pouco mais, nossa, tô arrumada, né? E como que é estar morando no Rio? Você morou em São José, aí foi pra São Paulo, né? Aí você morou em Campinas. Morou em Campinas, agora tá no Rio de Janeiro. É, tô no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tá perdido, como as pessoas falam? Ah, o Rio de Janeiro é uma cidade muito encantadora, né? É. Mas assusta? Claro que tenha, assusta, assusta, né? É bem diferente. Você já foi assaltada lá ou não? Não, graças a Deus. Quando eu fui pro Rio, eu tive uma experiência ótima, só não gostei do trânsito, achei aquela bagunça, aquela coisa... Ah, em São Paulo acho que é pior. É verdade, né? É pior. É, que eu dirigi no Rio de São Paulo também, eu não sei, acho que, não sei. Por ser... Tem aquela rixa também com o Carioca, né? Tem, o tempo todo, o tempo todo. Aquele sotaque meio que incomoda a gente, não é verdade? Por que será, né? É uma coisa tão... É gostoso o sotaque do Carioca, né? Ah, não, é muito diferente, né? É muito diferente. Aí a gente... Eu tenho orgulho de estar lá e ser paulista. Mas você já briga com o Carioca lá por ser? Não, claro que não, claro que não. Mas é diferente. É uma cultura muito diferente. É, e é uma cultura muito diferente mesmo, assim. A gente tem que respeitar que é um modo de viver diferente, é um modo de enxergar as coisas diferentes, sabe? E aí, aliás, acho que ter ido ao Rio foi o primeiro impacto que eu tive com essa coisa fora de São Paulo, que assim, São José, Campinas, São Paulo... Querendo ou não, tá ali, é verdade. Agora você vai pro Rio de Janeiro e eles já não te entendem, sabe? Você pergunta uma coisa... Hã? Você fica meio assim... E o que que sente falta de São Paulo, de São José? Vamos falar de São José, lá no Rio. O que que sente falta? Ah, não sei. Sente falta de alguma coisa? Você ainda não teve tempo. É, não, assim, em São José, acho que é uma cidade muito limpa. É, né? Uma cidade muito gostosa, assim, também por ser interior, né? Mas no Rio de Janeiro... Agora, eu vou fazer uma ligação pra uma pessoa muito especial, que é você, e você vai atender, tá bom? Tá. Aí, por telefone, você vai conversar um pouquinho mais comigo. Deixa eu ligar aqui, ó. Aí você atende, não seja mal educado. Vamos lá, então, se tá tocando. Alô? Oi! Oi! Quem fala? É Carol. Oi, Carol, tudo bem com você? Tudo, quem tá falando? É o Lucas, não reconheceu a minha voz? Essa voz de pato choco. Oi, Lucas, que saudade de você. E aí, Carol, eu tô ligando pra falar com você, porque sabe, quando a gente conversa no telefone, a gente fica mais aberto, não é verdade? Aham. Aí você vai contar pra mim alguns segredos, que nem você fazia na sua adolescência, que tinha aquelas conversas com as amigas, você lembra? E que ficava horas no telefone. Horas no telefone gastando dinheiro do seu pai e da sua mãe, isso mesmo, essa irresponsabilidade, vamos voltar a ela. Se bem que agora a gente nem usa mais telefone, né? É, não, eu já aderi ao Skype. É, eu também tô aderindo ao Skype, ao MCN. Mas enfim, vamos voltar às raízes. Vou falar uma palavra e você me fala que essa palavra te lembra. Tá. É, vamos lá. É, vamos lá. Satisfação. Mãe. Eterna. Deus. Minha imagem. Medo. Superação. Desafio. Necessário. Sonho. Sempre. Deixa eu ver uma coisa que... Não, pra ter uma coisa mais legal. Separação. Necessária. Necessária? Você acha que é necessária a separação? Às vezes, né? Não sei. Mas dói, né? Não é verdade? Deve doer, assim, mas... Dói, né? Que nem agora, a gente vai estar... Vai estar... Nossa, odeio, odeio gerúndia. Eu falei, a gente vai estar, odeio. Apaga isso. Nós estaremos nos separando neste momento. Sabe por quê, minha querida? Por quê? Porque o nosso programa já está chegando no fim. Eu quero agradecer muito, muito, muito a você por ter vindo. Obrigado, Carol, que veio lá do Rio de Janeiro. Ah, imagina. Obrigada a você. Você é muito bem-vinda. Vamos apresentar mais o seu trabalho, tá, querida? Eu vou desligar o telefone e não vou desligar na sua cara, tá? Tá. Um beijo. Então tá, então obrigada também. E muito bom te rever. Ah, ótimo. E sucesso pra você, a família em si deseja por si o sucesso. Dá licença. Desliguei o telefone da Carol. Obrigado, Carol, por ter vindo. Quem esteve aqui conosco também, você não ouviu mais, ouviu, foi o Marcelo Soares. Ele que manda muito bem esse instrumental. Você pode conferir, ele é amigão nosso, nosso camarada e colega. Quero agradecer a presença do Ted e a presença daqui, ó, você aderiu à Andrômeda, né? Aderiu, não, ela já viu. Ela morna, tá quentinha até. A Andrômeda, muito obrigado pela presença de vocês dois, meus amiguinhos. E você, meu amigo, colega, você, minha querida, que ficou, se comportou muito bem, sentadinho no sofá. Obrigado por estar aqui conosco, por nos ouvir, que foi muito legal conversar com você. E semana que vem tem mais. Então não perca, entre em contato no nosso e-mail, que tá passando aí no IGC. Não perde, não anota aí. E você pode ligar pra gente também. 3, 9, 4, 7, 10, 12. 3, 9, 4, 7, 10, 12. Engelsiri, termina aqui. Não chore de saudades. Semana que vem estaremos de volta. Beijo, até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto